7 raças de gatos miniaturas que não vai acreditar que existem. Número 7. Gato de Munchkin. Os gatos desta raça não tem uma coloração específica, mas sim uma mutação genética que fez com que as patas sejam muito curtas. Um problema chamado de acondroplasia. São gatos anões. Esta diferença no corpo dos gatos não afeta o jeito que eles andam e correm, mas a sua genética traz alguns outros problemas. Aqueles que nascem com duas cópias do gene Munchkin não sobrevivem. Por este motivo, a raça não é reconhecida por sociedades de competição de beleza e pureza de gatos, já que o traço característico da raça é uma deformidade genética. Número 6. Gato Singapura. Como seria de esperar, o gato Singapura é nativo de Singapura, tal como o nome dele indica. O Singapura é considerado a raça mais pequena de gato. É dito ter a sua origem estabelecida dos gatos da rua em Singapure, e tem as marcas originais de um gato malhado. Os gatos de Singapura pesam somente entre 2 a 3 kg. Por um lado, se considera que se criou e desenvolveu esta raça em Singapura e por outro lado, se diz que não foi este o lugar do nascimento da raça. Número 5. Gato Corniche. O Corniche Rex é gato afetuoso e apegado ao dono. Não é um gato tímido, nem mesmo com estranhos. Gosta de estar sempre por perto e é considerado um gato extremamente ativo. O acontecimento mais empolgante do mundo felino no século XX provavelmente foi a descoberta do gene mutante Rex. Apesar da sua aparência peculiar, frequentemente descrita como a de um alienígena, a descoberta ocorreu em uma fazenda na península da Cornualia, localizada na região sudoeste da Inglaterra. Número 4. Devon Rex. Esta curiosa raça surgiu na década de 60, e é muito parecida, embora não tenha parentesco, com as raças Corniche Rex Alemão. O que é diferente nesta raça é que ele tem pouquíssimos pelos superficiais, e é coberto pelos pelos minores dos gatos, que são enrolados. A raça também é característica pelos olhos e orelhas grandes. Os gatos desta raça são ativos, brincalhões e amigáveis, e gostam de ser carregados no ombro dos donos, como papagaios. Número 3. Gato Lambiquim. O lambiquim tem um pelo longo, encaracolado e emaranhado, olhando muito como um cordeiro. Eles têm olhos azuis ou verdes e sua cauda é surpreendentemente longa. Eles são uma das raças anãs menores, mas são muito capazes de saltar sobre as coisas apesar disso. Eles se vangloriam de ser felinos adoráveis e carinhosos, com um comportamento muito relaxado, o que os torna uma boa escolha como animal de estimação da família. Número 2. Gato Janeta. O Janeta é um gato anão que os criadores desenvolveram com o objetivo de se assemelhar ao Janete africano. Esta linda raça anã apareceu pela primeira vez em cena em 2006 e é o resultado do cruzamento das raças Munchkin, Bengala e Savana. Esta raça tem pernas curtas, mas um corpo e um focinho longo. Suas orelhas são arredondadas, como os olhos, e a cauda é mais longa do que todo o corpo do animal. Número 1. Gato Bambino. Os gatos desta raça fazem parte de uma série de criações chamadas de anãs, criadas a partir da mistura de Munchkin com outras raças de gatos. Os Minsky, especificamente, são criados a partir da mistura do Munchkin com os gatos Spinks. Eles parecem os gatos da raça Spinks, só que menores. Esta ainda é uma raça muito nova, que foi criada em 1998 e tinha apenas 50 exemplares até o ano de 2005. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho